John comenta com um amigo Sua esposa não tem mais libido Narra fantasia corriqueira Numa ilha com várias enfermeiras Mary pra amiga sussurra Transar com o marido é tortura Ela tem desejo corriqueiro Seu vizinho que é bombeiro Quando John e Mary se casaram Ambos se enterraram Fizeram o funeral Da sua vida sexual Depois dos dois filhos Perderam todo brilho Sem desejo Um pelo outro Um enterro Um calabouço Desculpe Desculpe Seu vizinho que é digno Desculpe Com os filhos Com os filhos Desculpe Quase Por que tem medo? Questiono Um homem pobre Você é monográfico Só por que é pobre? Questiono A mulher com zelo Você é monohandria Só por que tem medo John comenta com um amigo Sua esposa não tem libido Narra fantasia corriqueira Numa ilha com várias enfermeiras Mary pra amiga sussurra Transar com o marido é tortura Ela tem um desejo corriqueiro O seu vizinho que é bombeiro Quando John e Mary se casaram Ambos se enterraram Fizeram um funeral Da sua vida sexual Depois dos dois filhos Perderam todo brilho Sem desejo Um pelo outro Enterro Calabouço O seu vizinho Pensando A Inferno Mais tranquilidade De violão História E de далее Questiono Ao homem nobre Você é monográfico Só por que é pobre? Questiono A mulher com zelo Você é monoandria, só porque tem medo, questiono O homem dobre, você é monogânico, só porque é pobre, questiono A mulher com zelo, você é monoandria, só porque tem medo A mulher com zelo, você é monoandria, só porque tem medo